Legendas por TIAGO ANDERSON Como eu vos tinha falado, vou trazer aqui agora 3 videozinhos, este é o primeiro dos 3, onde eu vou estar a jogar jogos que me marcaram, os mais atuais que eu tenho, neste caso o Call of Duty mais atual é o Ghost, já sei os Advanced Warfare, o Infinity e o Call of Duty Black Ops 3 pelo menos, mas pronto, este é o mais recente que eu tenho, por isso decidi trazer um pouquinho deste jogo, porque isto é só mesmo, digamos assim, para festejar o aniversário do canal, os 2 anos, com aqueles jogos que me marcaram e que Call of Duty marcou-me de certeza, por isso é que eu me deu em 3º lugar, já falei dos vídeos dos jogos que eu irei trazer, por isso, bora lá então aqui, a primeira campanhazinha de Call of Duty, não vou estar a trazer mais, só vou trazer a primeira, depois para o futuro irei trazer, antes de mais, deixe-me só fazer aqui uma coisa, aqui o áudio, está acima, não sei se isto vai ter copyright, não é? Mas pronto, vou vos trazer, a primeira campanha, porque depois no futuro irei trazer a campanha toda, e se der tempo vamos também ao multiplayer, bem, bora lá então avançar, não é pessoal? Bem, vamos pôr isto aqui, é veterano? Vamos pôr a recolar É um momento diferente, um inimigo diferente 60 homens dos equipamentos de tier 1 foram enviados para enfrentar uma força de 500 inimigos O seu objetivo? Para forçar o inimigo de volta de um hospital civil e manter os ocupantes vivos Por 3 dias, eles mantavam o seu lugar Mas os números dos inimigos eram demais Os 60 foram cortados para 15 Eles não durariam outra noite, e o inimigo sabia Segundo a cobre da escuridão, eles evacuaram os hospitales, enviando apenas um deles para levar o caminho Os restos voltaram para a linha, e tomaram posições debaixo das casas de seus irmãos deslizados Quando eles ficavam em espera, o sangue dos mortos se deram sobre eles O sangue na sua pele como uma espécie, mudando-los, anointando-los O sangue na sua pele, os restos voltaram para o sangue da escuridão Eles eram como pesquisadores que não podiam ser visto Eles só podem ser descrito como super natural Ele chamou-lhes... ...Ghosts E isso realmente aconteceu? Bem pessoal, aqui eu reparei que não tenho legendas Bem pessoal, aqui eu reparei que não tenho legendas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um chão Um chão de legendas em português Isto vi tem legendas em português pessoal, bem bora lá Oh, o que diabo? O que? Estas coisas costumavam dar o que a sua mãe Ha Minha mãe não, oh palhaço Anda-te na boca, oh... oh Elias Oh, o que diabo? Sim, vamos pegar um pouco mais de elas antes de tudo se descer Oh, Jesus Christ Em cima eu estou aqui Estou me indo ao meio da floresta e o carassas Né? Os gajos gostam ao meio da floresta Oh, o que diabo? Está tudo mal? Vamos só entrar na casa Tenho certeza de que os verdes estão no meio da liga Corre mela Oh, oh Oh Mãe pera ae Pai espera ai Pai espera ai Espera por mim Estou cansado Está bem que eu sou gordo Esperai mela Ei Ei Isto é uma confusão do carassas Noito jovens, agora Qual é a minha casa? Eu não sei qual é a minha casa Qual é a minha casa? Está aqui Oh Jesus, olha aí Estas brincadas? O que é isto tá aqui? Isto não é um Earthquake! O que você está falando? Dois meninos chegam na casa e ficam lá! Corre! Corre! Estás cansado! Está bem, estou a ir! Eu não sou o Wolverine! Tenho calma contigo! Sei lá, o que está a passar? Não sei! Estava contigo no meio do mato! O que é que eu digo aqui? Climb! Climb! Está bem! Esta é a nossa casa? O que é isto? O que é que você está falando? O que é Odin? 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 Tenho calma contigo! Estás maluco! A minha casa ficou toda a partida! O que é Odin? O que é Odin? O que é Odin? Nossa! O que é Odin? Que é Odin? O de Odin? O que é Odin? Está branco! Estás branco! Está branco! Não! Não! 15 minutos antes, o que大哥 deu à volta? O que aconteceu 15 minutos antes? O que aconteceu? Ele está fazendo oolé deone surf. Oh, estamos indo para Debris e outra crew. Projeto. Desenvolvendo a Aeroeus. A shuttle está em 5 metros. 10 metros. Começando a rodar. 5 metros. O Aeroeus. Oi, deixa ver se vejo a Europa. O Aeroeus. 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 Segundo. Com ine. O Aeroeus. 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 Tem tyreeeus. Azaldão. Pel jedoch-a. Aeroeus. Aeroeus. Za de Sanyiro. O Jorre Martinez, como é que eu corro no espaço? Ui 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 que é e tu? Não temos escolhas. Estamos escondalhando a estaciona, xix. Eu estou desculpar, Mosley. Tu és maluca ou o que? Vais foda-me da terra, meu! Esqueche o maluca, me. O que é e tu? Eu vou para o espaço, eu vou para o espaço, eu vou morrer meu. Olha ai, cuidado, sai da frente. Olha a gaja, agarra a gaja, agarra a gaja meu. Então filha, estás bem? Oh meu deus, está cheio da gaja, né? Oden targeting on salos 3 and 4 has been aborded. Onde é que o gajo foi? Targeting lost, San Francisco, Denver, Kansas City, Chicago, Washington DC. Oh, não estamos no Baker, vamos para o Oden e traz-nos. Eu não acho que estamos fazendo o Baker. Ai que puta se! Isto é malucos meu! Só podem ser malucos? Oden攻-te입니다. Odenages noFM, acessamos de电edatórios. Odenages noFM, e os sistemas de TMS não respondem. Oh amiga, deixa eu ir á frente. Oh, maluca, sai daí. O que é que eu estou a fazer? Está bem, pronto. Tu vais explodir esta mer... Ai, como queira... Que esta gaja é maluco. Ah... Estão precisando estar agarrado àquilo, meu. Ai, que és maluca, meu. Eu te fui me suicidar por causa de ti, meu. Ai, a gaja já bateu a boneca. Lá se foi a gaja. Ai, olha a cara dela, toda fodida. Put... Ai, como queira... Vou bater... Temos L.O.S. com a crew de todos os que estão. Meu, eu estou entrando na atmosfera, meu. Tu és maluco? Oh, meu Deus, estou entrando na atmosfera, Zé? What the fuck, meu? Filha, não. Fui... Detorado na atmosfera, mano. 3, 2, 1, push! Pois... Ai, que... Olha, olha, fui eu! Fui eu a cair, fui eu. Agora sai dele e surfiste a parte ar, vamo ver. Sai, sai. Sai daqui, sai... Ai, 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 ai ... Oh puto. Como onde, para onde, meu? Ai jesus, ai, jesus. Ai, 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 corre, corre, Matinas! Ai jesus. Ai, 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 ai... habitude maluco Aí jesus ah isto é tudo f diz sieht aqui pra estrada meu a casa usin desculpaE desculpaI alT Hозможно O que é que você quer fazer? O que é que você quer fazer? O que é que você quer fazer? Vamos lá, Matinas! Olha o gajo, guarda-me a cá! O que é que você quer fazer? Olha uma benção de melhor! Quer jogar Snooker? Não? Não queres? Não, agora é o momento apreado. Corre, pá! Oi, 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 oi mano! O mano, ajuda-me, mano! Foda-se, ai que puta! O mano, pera ai por mim, meu! Tá assim muito depressa, meu! Sou gordo, meu! Tem cá a mão contigo! Olha que puta, só meteoritos a cair! Ui, 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 ui! Não, não! Ai, jesus! Que lá fui eu? Ai, jesus que lá fui eu! Calma, que vai me cirjar as garras, meu! Olha o pai, anda cá! Lá, veste offense! E aí E aí Bora Bora Tô fudido meu, ajuda-me meu Tô todo fudido meu então Tô obrigado Ao menos isso, ajuda-me né Pff, nisso eu tô todo Tô todo fudido pra azeite meu Tás a brincar com Ai que puta mano Isto tem invasão extraterrestre puto Jesus Christ Muito bom, muito bom Por acaso isto não joguei 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 pessoal Mas pá Pelo que eu vi a história está bacana Por que eu vi a história está bacana Pronto Isto é ter sido a intro É, basicamente é ter sido a intro É, basicamente é ter sido a intro A federação cresceu em poder Há anos atrás Quando as grandes desertos de energia produzindo energia foram destruídas Os poderes de mundo dependendo deles Colapsaram E no seu tempo A federação começou a crescer A federação reuniu toda a América do Sul A federação reuniu toda a América do Sul E devorou tudo no seu caminho As mudanças para o norte A federação A federação está na porta da América do Sul Poesia para a morte Eles pensaram que nós fomos Crippos 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 nomeadamente Call of Duty 1, por isso pessoal estejam por aí atentos ao canal, isto basicamente para quem não assistiu ao inicio do vídeo, isto é um especial aniversário, ou seja, vou fazer 3 vídeos, este é o terceiro vídeo, onde vou trazer Call of Duty, o próximo vai ser GTA V e o primeiro vai ser Assassin's Creed, por isso pessoal, estejam por aí atentos, um forte abraço para todos e tchau, tchau!